E aí, quando foi em 2008, a gente teve lá um desentendimento, ele foi embora para a casa dele e nunca mais voltou, como diria Tim Maia. E a partir dali a gente seguiu caminhos diferentes. Mas o desentendimento foi artístico ou rolou de grana? Não, de grana ele nunca reclamou nada com a gente. Depois, com o processo, veio reclamar. Ah, tá, tá. Mas ele perdeu o processo, né? Mas basicamente ele estava pedindo o quê? Ou estava reivindicando o quê? Ele reivindicou o trabalho escravo, né, cara? Durante oito anos. Mas de vocês ou da MTV? Da MTV e da gente. Vocês também? Mas vocês eram contratados pela MTV. É estranho. É, um processo um pouco... Mas perdeu? Perdeu, perdeu, né? Todas as instâncias. Perdeu lá em Petrópolis e também aqui em São Paulo. E como vocês descobriram ele? Ele apareceu? Já era da convivência de vocês? Ele já era um artista de rua em Petrópolis. Sim. Ele já dançava na rua. Ele é um cara das antigas do movimento Black, né, do Rio de Janeiro. E ele botava um solzão daqueles, né, gigantes, assim, estilo de filme mesmo. E dançava break na rua, né? Dançava break na rua e todo mundo conhecia. Chama, ô Gil, auê! Aí ele gritava, auê! Ah, era por isso que... Ele já era conhecido na cidade desde que a gente era criança. Só que a gente viu que ele era um cara engraçado e carismático. E a gente viu que... A gente sentiu que ele poderia dar certo, assim. E aí começamos a experimentar com ele, dar personagens pra ele fazer, né? Que foi, eu acho que, a grande sacada, assim. Foi ver que ele tinha esse carisma, essa desenvoltura e dar personagens pra ele interpretar. E como vocês conseguiam... Porque ele trabalhou com a gente também no Mundo Canibal, no Multishow. E a gente passava roteiro pra ele, mas ele não seguia. Como vocês faziam pra... Ou era totalmente improvisado dele e vocês não tinham controle nenhum? A gente escrevia baseado no que ele falava. Você sabia o jeito dele pensar? A gente sabia provocar ele a falar as coisas que a gente já sabia que ele se inflamava. Por exemplo, você precisava que ele falava... A gente convivia com ele. Tá. Então, primeiro, tem certas coisas que a gente já sabia que ele ia corresponder. Por exemplo, se ele fizesse o papel de um bandido assaltando um carro na rua. Tá. Que foi a primeira cena que ele gravou quando veio pra São Paulo. É... Foi assaltando... Era o Sogra System. O Skate. Que era tipo um Car System, só que com uma sogra dentro. Na hora que o cara vinha pra assaltar, eu lembro que ele usou a frase. Qual que era? Ele falou assim... Ai, Engomadinho, desce do carro que senão eu te estalo no coco. Então, ele... É uma sequência de palavras... Improváveis. Não, e é musicado. É meio musicado. Ai, Engomadinho, desce do carro senão eu te estalo no coco. Na hora que eu ouvi aquilo, eu explodi de rir. E eu tava dentro do carro vestido de sogra. Ah, você era a sogra. Então, aquilo, porra... É um conjunto de palavras que, porra, eu nunca tinha visto juntas. É. Sacou? E elas são meio musicada. Total, cara. Parece coisa de samba enredo. Parece coisa de funk carioca, morô? É. Então, ele... Ele tem um talento nato dele, cara. O Gil é um... Não, ele é engraçado. Ele é engraçado naturalmente. E ele tem esses arquétipos que ele sabe fazer muito bem. Do bandido, do cafetão, do malandro. E é apelação, né? Porque ele tem a fisionomia engraçada, né? E ele também, ele vivenciou essas coisas. A rua, né? Ele viu isso tudo na rua. Ele viu isso tudo dançando. Viu isso tudo. Então, ele sabe isso. Fora isso, a convivência com ele nos deu a possibilidade de perceber o que ele se incomodava, o que revoltava ele. E uma coisa que a gente percebeu é que jornalismo, ele correspondia às notícias. Era genuína. A revolta dele era genuína? Sim. Ele ficava puto mesmo? Ficava. E até mesmo a interpretação totalmente equivocada de algumas notícias. Ah, ele entendia errado a notícia. Por exemplo, você lembra de alguma coisa? Ah, cara. Agora, tipo... Mas, por exemplo... Ah, do negócio, por exemplo, de fitness lá, o universo fitness, ele já achava que todo mundo tomava bomba. Ah, tá. O cara quer ficar peitudo, quer ficar bundudo, brother. Ele falou. Então, isso, a gente ia... Tipo, eu morava junto, praticamente, quando ele vinha para São Paulo, ele morava na nossa casa. É. Então, eu contava para o Fausto, depois, no dia seguinte, na reunião, eu falava, cara, eu vi o Gil ontem, vendo jornalismo, né? Eu e o Marco, a gente via muito, né? Cara, eu tinha que ver. O cara ficou revoltado. Ele discutia com a televisão. É, eu descia, às vezes, ele tinha televisão dele, ele ficava vendo na sala, eu estava no meu quarto, eu descia, eu falava, o que que eu vi, Gil? Eu falava, porra, o cara está contando uma mentira danada. Ele estava brigando com o telejornalismo, com a âncora do jornal. Que maravilhoso, cara. Ah, eu falei, não, isso tem que virar alguma coisa. E virou o E-News. E tinha um jogo, cara, a gente jogava videogame. O box do Playstation. Era o maior rixa de... Ele jogava, ele levava mó a sério. Ele não queria perder nem a pau. Quando ele empurrava esse aqui, no box, ele comemorava, mano. Eita, filho da puta! Eu deixava ele ganhar só para ver a reação dele. Quando ele começava, né? Era um jogo de boxe que, à medida que o cara ia se encaixando os golpes, o bonequinho ia ficando grogue, né? Era Fight Night, Fight Night. Aí o bonequinho ficava grogue e já não conseguia se defender. Aí ele começava a apertar sem parar. Vai, toma, deita, deita, filha da puta! Cara, que maravilhoso isso. Ter convivido com o cara deve ter sido uma... Era muito engraçado. Ah, cara, era foda. Foi divertido pra caralho. E sabe o que era legal? Por exemplo, eu gosto muito dele. Eu lamento muito ter acontecido tudo o que aconteceu. E de que, certa forma, às vezes ainda exista um pouco de mago, acho que até mais por parte dele. Porque de mim eu não tenho, cara. Da sua parte também, Marco? Não, não, não. Eu acho o Gil muito engraçado. Eu acho ele muito engraçado. Eu não consigo guardar nenhum tipo de mago mesmo. Por exemplo, foi feito tudo muito chato, foi muito traumático. O Fausto sentiu muito. Ah, é? Muito, muito. Porque o processo incluía, inclusive, a família do Fausto. Por quê? Porque levavam o Gil, inclusive, na rodovia... Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Entendi. Na verdade... Foi um processo muito translocado. É que o advogado... Às vezes não é ele. É, não é ele, cara. Aí o cara falou, não, me explica aqui. O advogado, ele parecia o Zé do Cachão. Ele usava uma roupa totalmente preta. Um sobretudo preto. Mas, bicho... Chegava a ser engraçado. E anéis de ouro na mão, cordão de ouro. Um personagem do Hermes e Renato, cara. Um personagem. Cartão de vida do cara tinha a bandeira do Vasco. Ah, vá. Vá. Não. Não, para, 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 para. Foi até rebaixado, porra.